Por favor, tá com o senhor? Tá mesmo no celular. Tá no celular, quer me complicar também, né? Esse aqui é o documento do carro? Sim, sim, senhor. Tudo certo, senhor? Houve algumas denúncias aqui e o carro parece ser de vocês mesmos. Deixa eu dar mais uma revistada, não sei se vai liberar nada. Calma aí. Por que ele tá correndo? Ei, ei. Vai ficar levando um pouquinho o carro dentro de joelho. De joelho. De joelho que agora o senhor está preso. Em nome da lei, mão pra trás. O senhor tá gravando tudo aquilo ali? Não, senhor. Deita, por favor. Deita, mão pra trás que o senhor está preso agora. Não, senhor. Eu vou desligar isso aqui, tá gravando sim, ó. Tá gravando. Gente, eu nem dormi hoje. Nem dormi, tô acabada. Tô acabada. Eu tô sem entender nada do que tá acontecendo. Só sei que eu já entrei em contato com o advogado, independente do que o André tenha feito. O advogado já tá cuidando disso. É... Eu nem contei pros pais dele. Eu não sei nem como é que eu vou falar alguma coisa dessa, porque o Joaquim já veio me dar até um beijo aqui. Porque... Os pais dele moram em BH, moram em Minas. Como é que eu vou falar? Mas, gente, eles vão ficar desesperados, vão querer vir pra cá. E eu não sei o que que exatamente o que o André fez. Vai demorar pra sair. O que que vai acontecer? Mas, enfim, gente. Daqui a pouco é o horário de visita. E eu vou pra lá pra ver ele. Como eu falei pra vocês, ele tá numa delegacia local aqui. Não foi transferido pra nenhuma cadeia, nem nada. Até porque eu nem sei como é que funciona isso. Não pode ser transferido sem julgar, né? Gente, parece um pesadelo. Parece que eu não... Não caiu a ficha. Parece que eu não... Enfim. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso levantar. Eu não consigo nem comer. Mas, daqui a pouco, eu... Eu tô indo pra lá visitar eles. E eu vou tentar gravar. Não sei se pode entrar com bolso, com celular. Provavelmente eles revistam. Não sei. Mas, enfim. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. É, gente... Eu preciso... Eu preciso conversar com vocês um assunto bem delicado. É... Pedi a descrição de vocês dois pra isso. É... Mas eu preciso falar, porque afinal de contas vocês trabalham comigo. Vocês vão ficar sabendo uma hora ou outra. Mas, pedi pra vocês não espalharem esse assunto. Eu não sei nada ainda do que aconteceu. Tava... Tava. Eu passei a noite acordada, chorando. Enfim. É... Eu vou falar de uma vez, porque vocês vão ficar sabendo. O André foi preso. Não, não. Trolagem. Tá zoado. Gente, não é. Não tô zoando. Não é trollagem. O André foi encontrado com uma arma dentro do carro ontem à noite. Gente, eu não tô brincando. Não é brincadeira. Não, eu não tô... Não tô brincando, gente. Não é brincadeira. Não, gente. Não tô brincando. Ele foi... Ele foi preso, gente. Eu não sei. Eu não entendi nada ainda. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que eu fui ontem e me ligaram. Eu, inclusive, eu achei que nem vocês ontem. Eu pensei que fosse uma trollagem, que fosse uma brincadeira, alguma coisa assim. Daí eu fui até a delegacia aqui, de Londrina. E o André tá lá real. Ele foi detido com uma arma dentro do carro. Diz que o cara que tava com ele fugiu. Eu não sei o que aconteceu. Os caras tão desconfiando que, tipo assim, ele foi sair fazer um assalto. Tipo assim, eu não tô entendendo nada, gente. Eu não tô entendendo nada. Eu não sei por que o André fez isso. Eu não sei, eu juro. Eu tô sem entender. Não, não pude conversar. Mas eu não sei o que a polícia tá falando. Pois é, eu também acho que não. Mas só que como que ele ia estar com uma arma dentro do carro e por quê? Então, gente, eu não sei, eu não sei. Agora, daqui a pouco, é o horário de visita que eu vou poder falar com ele pela primeira vez. Que eu vou poder escutar o que ele tem pra falar. Mas, tipo assim, parece um pesadelo, sabe? Eu não dormi hoje, eu não consigo comer nada. Eu não sei nem o que fazer. Talvez pra ele ir pra enganação e fazer isso. Não sei, enfim, eu só queria contar pra vocês por que isso tá acontecendo. E eu queria pedir pra vocês, por favor, não falar pra ninguém, não contar pra ninguém. Porque eu ainda não sei, eu vou ter que falar com ele hoje. Depois eu volto e conto pra vocês. Mas se a gente vai com você, você vai com você, você vai com você e você vai com você. Não, ninguém pode entrar junto, é só eu. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou sair e cuidem do Joaquim pra mim. E é isso que eu precisava falar com vocês, tá? Por favor, o máximo de descrição, tá? É isso, gente. André? Meu Deus. André, eu não sei se eu te abraço ou se eu te falo. André, eu tô com ódio de você. O que que é isso? André, você foi preso. André flagrante com uma arma, André. Eles falaram que você tem noção que me ligaram na casa de noite falando que você foi preso em flagrante. Que você tava com uma arma e que você ia fazer um assalto, André. E eu não sei. Você tá fazendo isso? Agora você vai ficar preso em nós dois, no meu casamento. E na sua vida. E na sua vida, eu vou escutar, eu vou seguir. Meu Deus. Meu Deus. Parece um pesadelo, André. Por favor, acredite-me. Você sabe, é um sozinho. Esse é um corpo agiota. Que? Ele entrou no meu carro. Calma, espera. Por favor, acredite-me. Me explica essa história. Eu não fui preso pra você, de comprar umas coisas pra gente trafinando. E nós, o companheiro Felipe, bonita. Ele entrou no meu carro, numa arma. E ele começou a mandar a ele andando. E a polícia parou a gente. Quando a polícia parou a gente, a gente foi abordado. Ele deve ter jogado a mão de vez. Mas por que que ele parou você? Por favor. Ele falou que eu tava devendo dinheiro. Ele entrou aquele negócio da elícia. E aí? E aí? E essa arma? Da onde que foi tirada essa arma dentro do seu carro? E a arma dele? Ele não mandou o carro pra ter compara e ele saiu correndo. E as suas roupas? Cadê as suas roupas? Por que você tá assim? Você não tá na penitenciária. Eu sei, mas eles me colocaram. Eu sei porque eu sou suspeita de assalto. Mano, como assim, André? Por favor, me ajuda, amor. A gente precisa provar aqui. E eu não sou o culpado. André, você tá falando a verdade pra mim, André? Amor, por que que eu mentiria pra você, amor? Pelo amor de Deus, amor. Você não tá na sensação? Claro que não, amor. Eu já tive, por acaso, alguma coisa relacionada a isso. Eu nunca fiz isso. Mas foi isso que a polícia me falou. Eu queria te matar. Eu fiquei em casa. Você tem que fazer o meu poder muito inteiro. Mas a polícia vai falar o que eles acham que é, ué. Mas a gente precisa provar a verdade pra eles. A gente precisa ir atrás do agiota, amor. Fazer ele confessar. Sim. Foi você que começou com isso tudo, lembra? Você contratou ele pra poder dar um susto na Júlia. Agora, olha o que ele tá causando. E eu falei pra você, amor, pra não fazer isso. Deixar isso quieto. Olha só o que que virou. Ah, e aí? Aí ele entrou no teu carro. E por que que você foi andando com ele? Porque ele tava na minha sala atirar em mim. Ele não tinha escolha. Eu fui dirigir e ele tava com a arma aqui assim, na cintura. Você queria que eu fosse isso o quê? E aí o policial varam e a gente mandou os dois descer do carro. Ele tentou jogar a arma dele dentro do carro. E eu não vi. E aí quando eu precisava, o policial tava abordando a gente. E ele saiu correndo. Ai, ele fugiu. E ele fugiu. E eu não fugiu. E daí ele deixou a arma dele dentro do carro? Pô, só pode ser, né? Eu não tenho arma dentro do carro. Minha arma fica dentro de casa. É isso que eu pensei. Eu pensei que era a sua arma. Quando você tinha saído, ele tava apontando alguma coisa. Não, eu não saio assim com a minha arma. Só fica em casa. Eu acredito em você. Por favor, você precisa... Eu fiquei confusa, eu fiquei confusa. Eu falei, cara, eu não acredito que eu outra vez isso. Mas eu não me cabia ninguém. Cabeça que você tinha feito isso. Mas era o que a polícia tava falando. Calma, você precisa me ajudar a sair daqui, amor. Calma, você precisa me ajudar a sair daqui. Calma, calma, calma. Calma, fica calmo. Fica calmo. Calma, fica calmo. Por favor, amor. Calma, fica calmo. Eu não fiz nada pra lá. Eu sei, eu sei. Calma, calma. A gente vai dar um jeito ontem. Mas você sabe. Eu mandei um advogado. Qual gema, amor? Calma, amor. Calma, amor. Calma, por favor. Para de chorar. Para de chorar, amor. Para, por favor. Calma, calma. Escuta, o advogado já tá cuidando, tá? Eu vou ir atrás desse cara, desse ajiota pra ele conhecer. Eu vou atrás dele. Tá ouvindo? Tá bom. A gente vai dar um jeito. Tá bom. Mas me fala. O que é o quarto que você tá ficando? É um quarto? É uma cela? O que que é? Calma, André. Por favor. O que é o senhor? O senhor? O senhor? Eu sei. É o senhor, o verdadeiro. Eu vou te pegar um jeito. Calma, calma. Eu vou dar um jeito. Eu vou te tirar daqui. Por favor, amor. Me ajuda. Eu vou te tirar daqui. Tá bom? Fica tranquilo. Eu vou te tirar daqui. Eles não deixaram nem eu trago. Já vai. Tô saindo. Estou falando que é só uma coisa que eu tinha pra você. Amor, vai logo então. Por favor, vai hoje. Eu vou chorando na porta. Escuta aqui. Fica forte. Eu vou voltar hoje aqui ainda. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Te amo. Um beijo. Fica com Deus.